Nicki Minaj vai celebrar os 10 anos de Pink Friday com evento virtual, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Os fãs de Nicki Minaj tem uma surpresa chegando na próxima sexta-feira, 20. A rapera anunciou no Twitter que, durante a celebração de 10 anos de seu disco Pink Friday 2010, seus seguidores poderão curtir um evento virtual. Os detalhes desse evento ainda não foram revelados. Barbos, essa sexta marca o aniversário de 10 anos de Pink Friday, vistam suas melhores roupas para uma celebração virtual. É esperado que Nicki, que virou mamãe recentemente, faça algum tipo de transmissão ao vivo para conversar com os fãs. Ponto. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.